É somente Ele o perfeito que se deu por mim, é somente Ele que se entregou pela minha vida e é somente Ele que eu devo creio. O texto está dizendo, segundo o mandamento do Deus eterno para a obediência por fé, se antes o homem pela lei tentava obedecer, mas não conseguia, por causa dos seus pecados. O homem que conhecendo a lei tentava obedecer pelas suas próprias práticas, obedecendo e cumprindo os seus mandamentos, mas tropeçava em um só aspecto da lei e a sua vida por completo se tornava perdida. Então agora vem, a graça maravilhosa em Cristo Jesus, que é anunciada para que o homem possa obedecer com fé. Amém. 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 Amém.